Vamos refletir neste vídeo sobre as energias de atração e repulsão, que basicamente são amor e ódio, e a sua ação sobre o nível de consciência e exercícios práticos de como atuar sobre essas energias e se relacionar com elas. Tá ireque aqui, visão aberta, que venha a vinheta. Então abordaremos em linhas gerais o terceiro e quarto chakras, ou centros de força, ou qualquer outro nome que você quiser usar. No card, aqui em cima, tem um vídeo sobre as emoções negativas na caminhada de um buscador espiritual. E qualquer outro nome que você também quiser usar, espiritualista, devoto, cristão, pagão. A caminhada espiritual independe de qual o caminho que a pessoa escolheu. É a caminhada espiritual. Então, veja aqui em cima o link sobre as emoções nocivas. Amor e ódio são as energias, raízes ou bases. E também, entenda-se, energias e emoções são a mesma coisa. Não muda. É tudo uma questão de semântica, de português e qualquer outra língua que você quiser usar. É a energia, na essência, falando em física quântica. São as energias, raízes dos processos de atração e repulsão. Amor é a energia integrante do universo e o ódio é a energia desintegrante do universo. Amor como ódio estão subdivididas em três modalidades. Dos iguais, do superior para o inferior e do inferior para o superior. Veremos na tabela aqui, do meu lado esquerdo, a comparação das três modalidades e as energias que as alimentam. São suas características para ficar mais fácil o seu entendimento. O primeiro ponto importante dessa tabela é que, quando eu falo de amor, eu falo de pessoas lado a lado. Quando eu falo em ódio, eu falo frente a frente as pessoas, que são rivais. Então, inclusive, é tudo uma questão de postura. Então, quando eu falo iguais em amor, as pessoas estão lado a lado, ombro a ombro. Quando eu falo iguais no ódio, eles estão frente a frente. Então, vamos começar a falar sobre os iguais no amor. Primeiro, mútua ternura, confiança, respeito, magnanimidade, doçura, mútua ternura, respeito, confiança, do superior para o inferior, benevolência e misericórdia. E do inferior para o superior, veneração. Bom exemplo disso nós temos na atual conjuntura do país. Lula e Bolsonaro, veneração, se se considera um inferior. Agora vamos falar sobre o ódio, a energia de repulsão, de desintegração do universo. Sempre lembrando, quando é no amor, é ombro a ombro. Quando é no ódio, é frente a frente. São opositores. A pessoa sempre acha que tem uma barreira entre você e seu rival. Um muro, um problema. Sempre. E acha difícil transpor. A energia desintegrante de repulsão, ela entra pelo terceiro chakra. Pelo chakra duplexo solar. Já a energia de atração, entra pelo quarto chakra. Então, são diferenças básicas. Inclusive, é o processo de transição de consciência, é quando você ativa esse chakra, aqui o cardíaco. E o seu estado de atração ou repulsão, será definido qual que é o chakra que está te dominando naquele momento. Se é a energia do terceiro chakra ou do quarto chakra. Se você estiver em energia de atração, você está manifestando o quarto chakra. Se você estiver em energia de repulsão, você está manifestando o terceiro chakra. Simples assim. Que também, atração e repulsão. De novo, relembrando. Também podemos traduzir como amor e ódio, ou como luz e trevas. E qualquer variante do gênero. O papo está bom, hein? Inscreva-se no canal. E dê like. Agora, vamos falar um pouco sobre estágios de consciência. Segundo a Kabbalah, nós temos três tipos de consciência base. As pessoas conscientes, as semiconscientes e as inconscientes. Qual a diferença entre essas três? A consciente é uma pessoa que sabe que o que ela falar ou fizer, os atos dela em si, a manifestação dela, ela influencia o meio. E ela sabe o que está acontecendo. Já a pessoa semiconsciente, ela já começa a ter uma noção de como ela interage no meio, de qual a ação da manifestação dela. Só que ela só tem uma vaga lembrança do que realmente está acontecendo. Não vamos dizer nenhuma vaga lembrança. Ela tem uma breve noção do que está acontecendo no planeta, ou na sociedade, ou no bairro dela, e assim por diante. É tudo uma questão de graus de interação com o meio. E o terceiro nível de consciência, que é o inconsciente, é o chamado gado. Vamos usar o português, claro. São as pessoas que estão robotizadas. Elas seguem os conscientes. Elas não sabem o que vão fazer. Então são pessoas que adoram o mito, adoram o bandido de estimação, os populistas, e assim por diante. Ela não tem opinião própria. Inclusive, o processo de elevação consciencial dela demorará muitas manifestações. Mas muitas. Porque ela vai operar nas energias de atração ou repulsão como inferior, sempre guiada. E quando eu estou fazendo essas três divisões, eu não estou nem entrando no mérito ainda se é amor, ódio que a pessoa está manifestando. Ou luz ou trevas. Mas são as três divisões básicas que ainda se subdividem em atração e repulsão. Ou um mix dela. Porque o semiconsciente, normalmente, ele vai estar operando num patamar que ele vai estar muitas vezes manifestando atração ou repulsão. Os dois ao mesmo tempo. Amor e ódio. Misericórdia. Menosprezo. Até ele começar a se equilibrar e se distanciar das energias de repulsão. O que é para você ser tratado como igual? Comentem. Então, fazendo uma analogia muito importante. Em função do tipo de emoção que você trafega, se é atração ou repulsão, nós vamos estar definindo qual é o seu tipo de consciência. Em que estágio consciencial você está. É claro que dentro da Kabbalah, por exemplo, nós temos sete tipos básicos de consciência. Não é só três. Mas vamos nos ater nos primeiros três. Em outro vídeo eu vou tratar mais profundamente de consciência. Quando optamos por resolver as questões pelo amor, pela energia de atração e pela luz, que é tudo a mesma coisa, nós optamos por tratar o outro ou os outros. É tudo uma questão de qual que é a roda que nós estamos participando, de qual que é o nosso grau de interação. Nós estamos optando por manter as pessoas próximas a nós. Na atração, tratando como iguais, como semelhantes, podendo às vezes estar em estágios diferentes de consciência, mas como iguais. E principalmente, você elimina essa questão de estágio superior de consciência e coisa do tipo, quando você trabalha a sua superioridade na humildade. Isso é primordial para um relacionamento de iguais, na energia de atração. Porque mesmo superior, ele tem que ter consciência que ele já esteve naquele estágio do outro. Então ele já passou por isso. Ele tem que ser benevolente, tem que ser humilde. Entender que ele tem que dar a mão para quem está numa caminhada inferior. Claro que se a pessoa quiser que seja dada a mão para ela, porque você tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Isso é primordial. E não se esquecendo, quando nós nos relacionamos com iguais, nós olhamos para o problema à nossa frente. Mas nós estamos ombro a ombro com o nosso igual, olhando o problema. Não existe nada nos interpondo, porque a nossa questão é de atração, mantermos o nosso equilíbrio e entendermos que o problema é uma questão de aprendizado e elevação consciencial. Não é nada mais do que um aprendizado de harmonização. Já a pessoa que exerce o seu relacionamento pela energia de desintegração do universo, que é o ódio, que é as trevas, ela trata o outro como rival. Ela não trata ombro a ombro. Ela sempre vai conversar com o outro frente a frente, energeticamente falando. Não obrigatoriamente, fisicamente. É que fica mais fácil da gente entender quando eu falo fisicamente. Porque quando eu falo também o ombro a ombro dos iguais, é uma forma metafórica de falar. Quando nós estamos operando na energia de desagregação, eu posso estar desperto, mas eu estou manifestando ódio e trevas. Eu estou negativado. Estar consciente não é sinônimo de amor. É ter consciência dos atos. A pessoa pode ter consciência dos atos dela. Você pode ter consciência dos seus atos. Mas opera numa energia de desagregação, de trevas, de rivalidade. Não procura o entendimento. Conforme tabela aqui do meu lado, o que define se eu estou consciente, inconsciente ou semiconsciente é a resposta de algumas perguntas, que são, primeiro, ter consciência dos seus atos. Segundo, iniciar uma jornada de convívio na sociedade. Terceiro, processo de transformação também ter iniciado. E, mais importante do que nunca, qual é o real motivo da nossa existência? Qual é a nossa missão? E também define o nosso grau de consciência a energia que nós estamos manifestando. se estamos nos manifestando no amor, se estamos nos manifestando no amor e ódio, ou só no ódio. Isso define, em linhas gerais, o estado de... se a pessoa está desperta ou não. Bom, e agora vamos apresentar uma tabela aqui do nosso lado esquerdo sobre os níveis de consciência. Um resumir. O primeiro nível é a jornada do conhecimento na luz. A energia, conforme na coluna, é amor. Segundo item. Vamos dar uma olhadinha aqui. Inconsciente na misericórdia. O papo está ótimo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E dê like. Que a energia é uma variante do amor, que é a misericórdia. Como o próprio nome fala. Inconsciente na misericórdia. Inconsciente no castigo. Que a energia é de submissão ou rigor. Que é uma variante que fala sobre pecado, culpa. Esse tipo de coisa. Que algumas religiões operam nessa visão. Quarto item. Jornada do conhecimento sombrio. A pessoa opera na energia do ódio. Quinto item. Inconsciente na ilusão. Na energia do menosprezo. Ilusão também. Sexto item. Inconsciente na separação. Na energia de separação. Que é a energia de medo. Resumindo. A pessoa para estar consciente ou semiconsciente. Na luz. Como falei, também tem o consciente e o semiconsciente nas trevas. Ele está operando no amor. Parcial ou totalmente. Aí vai depender do grau de consciência que ele tem. O semiconsciente. Ele vai ter em um determinado momento. Mais ódio do que amor. E vai migrando até a consciência plena. Que é no amor total. E para isso. É de suma importância. Tratarmos os nossos companheiros de jornada. Como iguais. É dialogar. É não colocar os problemas entre nós. Nós. E sim. Nos colocarmos ombro a ombro. Para entendermos a experiência que estamos passando. É muito difícil. Mas é a caminhada. É muito difícil. E eu estou falando para mim e para você que está aí. Certo? É difícil. Tratar com o igual. E lembrar que o problema não está no outro. Ele está à frente de todos nós. Nos atrapalhando a nossa caminhada. Certo? Lembra bem disso. O problema. Se nós não tivermos o entendimento. Por que aquele problema aconteceu. E se ele tem envolvimento de mais pessoas. O que é aquele aprendizado. Ele vai voltar a se repetir. Então ele sempre vai estar à nossa frente. Como um obstáculo. Como evolutivo. Então nós temos que nos colocarmos ombro a ombro. O nosso igual. Que está participando daquele entendimento. E observarmos o que está acontecendo. E fazermos a extração do aprendizado e do conhecimento. O que é aquele fato. O que é aquele fato. Aquela questão. Nos está apresentando. Se nós não fizermos isso. Vamos entrar em looping. Aí vão estar caindo. Porque nós vamos estar patinando. E voltando a acontecer um fato. Até o aprendizado ser absorvido. Então é melhor ser consciente. E chamar. Vem cá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos olhar. O problema está ali. A questão que nós vamos aprender está ali. Vamos dialogar. E ver por que aquilo está se apresentando a nós. Isso é primordial na nossa evolução. Nós vamos evitar o looping. Nós vamos evitar. Provavelmente nós estaremos evitando. Uma emanação de manifestações encarnacionais. Quando a gente adota esse tipo de postura. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar. Nesse instante. O que que é? O amor também. Eu já tinha colocado isso na parte da tabela. Dos tipos de amor. É primordial entendê-lo como auxílio mútuo também. Então nessa fase do auxílio mútuo. Do amor incondicional. Eu me coloco nessa condição. De observar com o meu outro. O fato. Aí você ganha um tempo evolutivo muito grande. Mas muito grande. E faz parte também desse entendimento. Você primeiro manifestar o seu melhor. E por você estar manifestando o seu melhor. Acreditar que o outro também está fazendo o melhor dele. Mesmo que não esteja no mesmo nível de caminhada. Que o respeito. A misericórdia. A misericórdia. A benevolência. A compaixão. Sempre entender isso. O quarto chakra entre os iguais. Ele nunca deve estar bloqueado por um fato. Um problema. Não importa. Uma ideologia. O termo que for. Porque a partir do momento que você coloca alguma coisa entre os iguais. Vocês se tornam rivais. Então nunca. Nunca. Bloqueie seu quarto chakra. De se conectar ao outro. Por causa de um fato. De uma ideologia. Sua evolução está sendo totalmente corrompida. Quando isso ocorre. E agora para concluirmos. Um exercício prático. A próxima vez. Que tivermos um problema. Ou um fato. Que nos leva. A uma possível rivalidade. O que eu quero dizer com isso? Você está migrando do amor para o ódio. Você já perceba isso. E chame o outro. Para ficar ombro a ombro com você. Porque o fato de você colocar o outro ombro a ombro com você. Não vai gerar sentimento de ódio. E suas variantes. Então. Fique atento. Se na primeira vez não conseguir. Persista. Você verá. Você verá. Que a sua vida. Melhorará. Muito mais rápido. Quando você trouxer o outro. Ao seu lado. Como igual. Ombro a ombro. E olhar. Para a ideologia. Olhar para o erro. Olhar. O embate. O embate. O embate que ocorreu. E falar. Por que isso está gerando. Esse conflito entre nós. Por que estamos tendo embate. O que nós temos para aprender com isso. Então o exercício. É incorporar na sua vida. O entendimento. De tratar todos como iguais. E chamar para o diálogo. Para entender por que o conflito está se instaurando. E o conflito já deixa ser instaurado. Quando você já começa com aquela colocação muito importante. Respeito a sua opinião. Mas vou em outra linha de visão. Vamos entender o que está acontecendo. Para ver qual é o entendimento que podemos chegar. Ou. Neste momento nós estamos divergindo. Espero que no momento futuro. Nós entremos em. Processo de atração. De convergência. Vamos refletir. Vamos nos entender. Vamos olhar. Para a questão. E lapidá-la. Para se tornar uma coisa melhor. Que gere atração. E não repulsão. Nós não podemos entrar mais nessa energia. Do nós contra eles. Em momento algum. Somos iguais. Não tem nós contra eles. Porque a partir do momento. Que eu entro nessa energia do nós contra eles. É rivalidade. Se a rivalidade é ódio. Vamos acordar. Vamos acordar turma. Não tem petista e bolsonarista. Tem gente acordada. E tem gente não acordada. Tem gente operando. No amor. E tem gente operando no ódio. Não pode mais isso. Por isso que eu já falo há muito tempo. Inclusive no meu vídeo. Que vai ter card aqui em cima. Tá? Que eu falo sobre espiritualidade e sociedade. Eu tô falando que não tem separação entre o espiritualista e a sociedade. Porque nós deixamos de nos desenvolver. Não tem separação do espiritualista com a política. Porque faz parte da política. Faz parte da arte de governar a transformação do ser humano. Vamos acordar, gente. Não é mais assim. Porque se eu não ficar atento ao que gera desagregação. Eu não vou colaborar na evolução da sociedade. Se eu deixar o político fazer asneira. Eu tô gerando energia desagregadora. Eu tenho que chamar o político. Vem cá. Não é assim. Assim é sado. Você não serve pro que você tá fazendo. Você é um desagregador. Você não é um igual. Enquanto ele não entender que ele é um igual. E que ele tem que fazer coisa boa. Ele não serve pra função. É que nem uma empresa. Só que a diferença. É que hoje. Hoje. Eu e você. Não tínhamos a noção. Não tínhamos a noção. De que. Nós estamos na empresa da espiritualidade. Tem lógica. Tem razão pra fazer as coisas. E tem entendimento. E o equilíbrio só vem através da ação da energia de atração. Do amor, da luz. O papo tá ótimo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E dê like. Não parece. Mas nesse vídeo nós falamos sobre empatia, misericórdia e respeito, autoconhecimento e consciência plena, amor incondicional, autorrespeito, respeito, relações saudáveis, transformação pessoal, transformação da sociedade. Aceitação, vida consciente, gratidão, felicidade e equilíbrio emocional. E o mais importante, plantamos eu e você a sementinha de um futuro muito melhor. É assim que nós vamos transformar essa sociedade. Você já tentou tratar a solução de algum problema, de alguma ideologia ombro a ombro e não frente a frente? Comente. Isso é importante. E qual foi sua experiência quando isso aconteceu? Comente. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê like. Visão aberta. Tidek aqui. Abraço cantante. A base para este material foi o livro dos chakras de Liedbeter, o livro do homem visível e invisível de Liedbeter e o livro sobre consciência de Ani Bessan. Visão aberta. Tidek aqui. Agradeço por ter chegado até esse ponto. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista os vídeos da playlist. Um grande abraço cantante.